Olá, eu sou a Suzana e este é o canal Lendo com a Japa. Hoje eu vim aqui para falarmos sobre Sistem Selvagens de Yangshan. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os inscritos do canal. A intenção do canal é compartilhar os melhores livros que eu já li na vida. E também que vocês interajam comigo e me indiquem livros. E foi o que aconteceu com este livro aqui, que é uma indicação de uma inscrita do canal, que é a Maria José. Então, gente, o ano passado eu indiquei para vocês este livro aqui, A Imperatriz de Ferro, que é a última imperatriz da China, um livro excepcional da Yangshan. Aí a Maria José me indicou este outro livro aqui, que é da mesma autora. Então, aqui ela vai contar três gerações de uma família. Então, é um livro excepcional, ok? Então, muito obrigada a todos vocês que são inscritos do canal. E continuem me indicando livros, porque eu também preciso disso. Certo, amiguinhos? Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter a história de três gerações de uma família, gente, que é excepcional, porque junto da história delas, vem a história da China, tá? Então, aqui nós vamos ter um mapa da China, que é super importante. A família é uma família lá da Manchúria, tá? Então, vai falar bastante da cultura deles, né? Então, a avó dela vai ter o pé quebrado. Então, aqui ela vai dizer por que fazem isso e como que fazem, tá? E também aqui no fim do livro vai ter uma cronologia, ok? Então, junto com a história da família, né? A história da própria China. Então, ela começa contando que em 1909 nasce a avó dela. E nesse período já começa o declínio do imperialismo e, realmente, o fim do imperialismo e começa a república e a luta, né? Entre os caudilhos para a conquista do poder. Então, a avó dela vai se casar com um desses caudilhos, tá? Esse cara já é casado. Então, ela vai ser concubina desse cara, tá? E aí, em 1931, vai nascer a mãe da autora. E nesse período, é o período que o Japão invade a Manchúria. Então, os japoneses tocam o terror lá na Manchúria, tá? O pessoal sofre bastante sobre o domínio japonês, tá, gente? Não foi fácil, não. Então, vem ali contando essa história do domínio japonês, da Segunda Guerra Mundial. Nesse inteirinho, o pai dela vai se aliar aos comunistas, né? Então, já logo no fim da grande marcha de Mao Tse Tung, lá em Yan'an, então, ele vai se juntar ao pessoal ali e vai ser, então, um dos pioneiros, vamos assim dizer, né? Do próprio comunismo, tá? Então, nesse decorrer da história, a mãe dela vai conhecer o pai dela, eles vão se casar. Eles vão, então, o comunismo vai tomar conta da China, porque depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão perdendo a guerra, então, eles são expulsos da China e começa, então, o conflito, né? A guerra civil lá na China, que é o Kuomitang, né? O nacionalismo do Chiang Kai-shek contra o comunismo do Mao Tse Tung. Então, estando o pai dele e a mãe dela aliados ao comunismo, ela vai contar toda essa trajetória, tanto do casal quanto do comunismo, tá? Eles vão se casar, vão ter cinco filhos, o pai dela, no fim das contas, vai chegar a ser um alto funcionário, a mãe dela também, né? E aí, então, vai ter, em 1966, a Revolução Cultural, que vai ser um retrocesso, né? Para a China, onde milhares e milhões, né? De adolescentes, inclusive, a própria autora aqui, tá? Vai se filiar, né? A Guarda Vermelha, então, esses milhões de adolescentes vão destruir as escolas, museus, igrejas, os livros, os documentos, monumentos, vai começar a perseguição aos intelectuais e todo o sofrimento que a família dela vai sofrer também. Por quê? Os pais dela vão ser acusados. É uma época, assim, bastante conturbada, politicamente falando, tá? Então, tudo isso, ela vai estar aqui circunstanciadamente escrito para nós. Então, toda essa questão da Revolução Cultural, ela vai estar bem detida, porque ela vivenciou tudo isso, tá? Esses milhões e milhões de jovens que foram mandados para os campos para vivenciar, ou viver junto com os camponeses, para conhecer o que é a vida no campo. Então, tudo isso sob essa visão, né? De quem estava lá dentro, tá, gente? Então, nós vamos aprender aqui muito da história do comunismo na China, essa logística dele, como que funcionava, né? Ou funciona esse controle que eles têm sobre tudo e sobre todos. É uma coisa, assim, impressionante, tá, gente? E aí, Mao Tse Tung vai morrer em 1976, né? E daí, sob um novo comando do comunismo, essa revolução cultural, então, se acaba, né? E a China, então, retoma o seu próprio crescimento, tá, gente? Então, é um livro, assim, excepcional. Então, nós vamos ver a história, né? Desse crescer do comunismo e as consequências, né? Os efeitos dessas ações políticas junto da população civil, tá, gente? Uma coisa impressionante. E aqui, uma coisa que a autora fala bem no comecinho do livro que me chamou a atenção é que o Mao Tse Tung foi um tirano e nas mãos dele, né? Ele no poder, no comando do Partido Comunista, milhões de pessoas pereceram, certo? Pereceram literalmente. E ele não levou a fama disso, né? Diferente de Stalin e de Hitler. Então, o Mao Tse Tung meio que conseguiu ficar fora, né, dessa lista, né, dos tiranos da humanidade, tá? E uma coisa que ela fala também aqui, aqui no fim, não ela, mas alguém fala aqui no fim do livro, né? O nosso desconhecimento da China é tão vasto quanto vastas são as dimensões daquele país. E é fato, né? Nós temos pouca literatura sobre a história da China, por exemplo, em comparação com a própria Rússia, né? Então, esse livro aqui, gente, é um livro riquíssimo, tá, gente? Que eu fiz questão, então, de vir aqui para falar para vocês. E dessa autora também eu vi que ela fez uma biografia de Mao Tse Tung. Ah, eu vi que tem na estante virtual por R$27,00, gente. Um livro que tem mais de 900 páginas. Então, é claro que eu vou comprar porque eu já gostei desses dois livros. Então, se eu gostar da biografia dele, com certeza eu vou voltar aqui para falar para vocês, certo, amiguinhos? Então, era essa a nossa dica de hoje, tá? Cisnes Selvagens, de Yang Chang. Um livro excepcional que a gente vai aprender muito da história da China, certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima.